Vamos conversar hoje sobre a inteligência interpessoal. Como o próprio nome diz, é aquela inteligência que nos permite lidar bem com o mundo. Eu fico imaginando que não tem trabalho, não tem atividade humana que a gente possa viver numa ilha e nem deveria. Um dos maiores estudos sobre a felicidade já desenvolvidos, chamado Grant Study, que já foi investido mais de 20 milhões de dólares, feito há 70 anos, apontou o seguinte. Felicidade tem pouco a ver com o estado civil, local de moradia, idade ou outras questões objetivas. Felicidade está ligada com a qualidade dos relacionamentos. Isso não significa ter muitos amigos, muitas conexões. Ao contrário, às vezes você pode ter uma pessoa para quem você realmente se importa, com quem você realmente tem uma relação de qualidade. O que isso significa? Alguém que, se você tiver uma dificuldade, você pode ligar. Alguém que, se tiver uma dificuldade, pode pedir a sua ajuda. Alguém para quem você pediria, talvez até dinheiro numa hora difícil, sem abusar. Alguém que você teria a disposição para ficar um tempo no hospital se a pessoa não estiver bem. Além dessas relações mais profundas de confiança, de cumplicidade, é aproveitar as pequenas situações do dia a dia. Quando você chega num lugar, dá um bom dia, quando alguém está te conduzindo por um transporte público ou num táxi, um Uber da vida, você, de repente, puxar um papo com aquela pessoa ou tratar bem aquela pessoa, ser educado na hora de pedir o seu pão de queijo, o seu cafezinho, dar um tchau sincero. Essas pequenas situações do dia a dia em que você vai criando microconexões vão ampliando a nossa energia, a nossa disposição e liberando mais hormônios positivos para diminuir o cortisol, o hormônio do estresse. Vai liberando dopamina, serotonina, que são neurotransmissores da felicidade. Inteligência interpessoal também significa saber ceder, saber honrar com a palavra, saber manter a disciplina para ir até o fim de acordo com os combinados, saber elogiar os outros, pedir desculpas e aquelas palavrinhas tão básicas, por favor, com licença, obrigado, desculpe, conte comigo. Coisas que a gente aprende, às vezes, na quinta série, mas nem sempre mantém praticando na vida. E você, como tem demonstrado o que está fazendo para desenvolver a sua inteligência interpessoal? Sozinhos não chegamos a lugar nenhum e se chegamos, fica muito triste estar lá. Como é que você pode melhorar a sua inteligência interpessoal hoje? Pensa nisso. Um abraço.